A vida me chamou pra dar um rolé E o foda que eu aceitei Não tem culpa se ela quer Pra onde ela for eu vou também Vou curtir com a lua Vou brindar com o sol Esquecer quem me fez chorar Enquanto a vida me permite Vou estourar champanhe Fazer valer cada segundo Me chamou pra dar um rolé Hoje eu posso e vou beber o melhor whisky Porque na vida eu só bebi água da chuva Hoje eu posso e vou pegar a melhor dona Porque a minha ex só me trouxe problema Se ela é mentira eu não sei Mas vou chupar a língua dela a noite inteira Deixa eu viver meu presente Porque eu sei que meu passado me condena Vou curtir com a lua Vou brindar com o sol Esquecer quem me fez chorar Enquanto a vida me permite Vou estourar champanhe Fazer valer cada segundo Me chamou pra dar um rolé 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 Abre o melhor whisky Me traz a melhor dama